Já tem o saque feito, vem aqui na Emily, devolveu de manchete, tem recepção do estúdio, passou de segunda, consegue o primeiro ponto dessa grande final. Eduarda pro saque, concentrada, vai fazer o saque, ele vem longo no fundo, que porrada da Maria Eduarda, que porrada meus amigos. E agora vem pro saque ela, Maria Eduarda do Santos, sacou essa bola, esse tá a Maria Eduarda do Santos. Esquece irmão, como diz aí a galera, Flamengo Mariana, fez um pouco de saque aí, conseguiu o equipe do degrau. É, e compra a final, mais um saque, vem ali o saque novo, esse! Esse tá a Maria Eduarda do Santos. Isabela pro saque, sacou essa bola na Mariana, vem Maria Luísa, bora! É, está na hora da gente falar da do degrau, já número 4, Luísa Carreira. Luísa sacou, vem ali, tem defesa do estúdio, colocou pra cima a nova Rivete, colocou lá no fundo, tem defesa. Maria Luísa acelerou de segunda, novamente aqui a bola no campo do degrau, vem agora a Emelie, pra colocar de pinga atrás do bloqueio. A bola da Mariana veio muito baixa ali, 22 pontos. Ela ainda, Luísa, sacou agora, tem defesa, vem em cima, colocou a manchete, tá dividida lá em cima da rede agora essa bola. Colocou lá pra trás, tem defesa de manchete, Emelie, levantou, vem Maria Luísa pra acelerar no meio. Tem defesa, Maria Luísa no bloqueio, tem defesa da Mariana, vai recuperar! Esperar, ponto da equipe do degrau. Equipe do degrau. Vem ela no saque, Luísa, sacou esse! Esse pra equipe do degrau. Vem Luísa pro saque, sacou essa bola. Tem defesa aqui na manchete, fez o levantamento. Vai trocar de manchete no fundo, defendeu, vai trocar essa bola de graça ali agora pelo meio. Voltou na manchete, trabalhou, Maria Luísa, levantou, vem Emelie, pro pinga atrás do bloqueio. Maria Luísa, vem agora pro levantamento, Maria Luísa, vem atrás pro ataque, Mariana. Defesa, levantou, trocou, vem atrás da manchete. Maria Luísa, levantamento, vem agora pra bate... Beber, nós coopersam, que jogo! Isso é liga da Europa! Muito obrigado! Obrigado.